A reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Não publicada no diário do Legislativo. O Fiz do senhor Leonardo José de Lima solicitando que seja aberta no município de Esmeralda, no bairro Jardim, uma UPA 24 horas para melhor atender a população e os usuários de saúde mental. Publicada no diário do Legislativo. O Fiz do senhor Beatriz Fernandes, diretora de assuntos regulatórios da Sanofi Aventes Farmacêutica Limitada, publicada em 18 de outubro de 2017, em resposta ao requerimento número 7.821, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que pediu informações sobre a regularização da produção do medicamento Danazol, informando que o medicamento não é produzido no Brasil, sendo importado da República Tcheca, que, em maio de 2016, a Anvisa concedeu autorização para a retomada da importação, que foi suspensa em 2015, que a previsão de recebimento do produto é no segundo semestre de 2017, que a ausência de disponibilidade do produto não apresenta risco à saúde da população e dos pacientes, uma vez que existem alternativas terapêuticas no mercado brasileiro para a medicação. Nós também queremos informar que recebemos um ofício da Fundação Benjamin Guimarães, do Hospital da Baleia, com o seguinte teor, com o prazer de me dirigir à sua presença, informamos com a Vossa Excelência que o Hospital da Baleia atua no segmento de saúde por mais de 70 anos, prestando excelentes serviços aos cerca de 80% dos municípios de Minas Gerais. Desde o exercício passado, vem passando por sérias dificuldades financeiras devido ao subfinançamento da saúde, agravado principalmente pela falta de destinação dos 12% do orçamento para a área, além da consagrada defasagem da tabela do Sistema 1 de Saúde, o SUS. Essa dependência nos afeta muito, devido à vocação em atender enormemente aos pacientes do SUS, atualmente em torno de 85%, quando pela lei de filantropia poderia ser de 60%. Independente dos problemas de custeio, ainda temos que resolver uma série de notificações da vigilância sanitária. No total, estas intervenções custarão ao hospital cerca de R$ 2,8 milhões, totalmente inviáveis devido à nossa constante insuficiência de caixa pelos motivos acima expostos. Diante do exposto, e por considerar a constante preocupação que os parlamentares dessa casa têm com a população, vimos solicitar de Vossa Excelência a indicação de verbas da saúde na modalidade custeio e investimento correspondentes ao dia orçamento de 2017, feita em 2016, para que o Hospital da Valeia possa regularizar a sua situação perante a vigilância sanitária e ou do seu fluxo de caixa. Na tabela a seguir, apresentamos o rol de exigências da vigilância sanitária, a fim de que Vossa Excelência possa escolher qual indicar. As adequações necessárias seguem anexos para vosso conhecimento. Certo de contar com o apoio e a atenção de Vossa Excelência. Despedimos com cordial abraço, desliciosamente, Fundação Beijalim. Aqui é uma relação no valor de R$ 2,786 milhões, indicadas pela vigilância sanitária para resolverem até o final deste ano. Instalação do sistema de climatização, 20 mil, UTI adulto, elevador de transporte e de transposição de leito, 42 mil, UTI adulto, adequação do sistema de climatização do setor, 280 mil, centro cirúrgico, e vim por aí afora no total de R$ 2,786 milhões. Nós pedimos a assessoria que faça um ofício à Secretaria de Estado da Saúde encaminhando esta solicitação e solicitando um pronunciamento da Secretaria de Estado de Saúde com relação ao Hospital da Baleia para que o mesmo não tenha suas atividades cerceadas até o final do ano. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesma requerimento requerimentos para serem votados. Requerimentos do doutor Jean Freire que seja realizada audiência pública nesta comissão para debater a situação das obras de unidades de saúde inacabadas em todo o Estado. Em votação requerimento, nós queremos apenas cumprimentar o deputado doutor Jean que em boa hora apresenta esse requerimento uma vez que nós temos em todo o Estado de Minas Gerais algumas obras inacabadas dentre elas as obras de construção e algumas delas até de término dos hospitais regionais que eu acho que precisa ser aqui debatidas as obras que também inacabadas que nós temos em todo o Estado em número de 180 salvo engano que são as unidades de pronto atendimento uma parceria do governo do Estado com o governo federal e os municípios e elas estão também sem terminar e sem informações isso tem gerado uma preocupação muito grande meu caro Jean porque é muito difícil para um prefeito que iniciou essas obras e não foi nem na gestão deles foi nas gestões passadas dos ex-prefeitos e essas obras foram iniciadas há 3, 4 anos e elas estão no estágio em que muitas delas já estão com mais de 80% concluídas sem que as prefeituras possam terminar muitas delas querem terminar as obras devido a complexidade e a burocracia dos convênios que foram celebrados eu conheço prefeitos que já me procuraram já me enviaram ofício me telefonaram me convidaram para poder conhecer as obras como é o caso lá da cidade de Nanuki em que nós temos quatro dessas unidades que foram iniciadas e algumas delas precisam de às vezes 40 mil reais para terminar as obras no total chegam as quatro a 500 600 mil reais e o prefeito falou o caso o que eu vou fazer nós precisamos dessas obras nós precisamos terminar essas obras não temos o recurso uma delas a gente poderia até terminar com recurso próprio mas nós não temos como executar o convênio uma vez que o convênio prevê repasse do governo do estado e do governo federal você vai no governo do estado o governo do estado alega a falta de recurso financeiro e quando você recorre ao ministério a resposta que nós temos do ministério é que todas elas estão absolutamente em dias de repasse do governo federal para com o governo do estado então eu queria cumprimentá-lo eu acho que nós vamos marcar uma data o mais rapidamente possível já tivemos com o doutor Francisco que é o secretário executivo do ministério da saúde ele se dispõe a vir aqui a comissão de saúde da Assembleia de Minas para que a gente possa fazer um debate de um lado representante dos municípios do outro governo federal do outro do governo do estado não é para colocar a faca no pescoço de ninguém eu acho que é muito sério você tem 180 obras dessa natureza dessas unidades de pronto atendimento precisando de uma resposta não só na área financeira e muitas delas precisam mudar um pouco a contextualidade do convênio por exemplo a UPA de Montes Claros nós até estamos tentando junto ao governo federal a dois deputados federais os recursos necessários para terminar essa obra mas da forma em que ela foi concebida torna-se inviável porque ela prevê uma equipe médica em torno de 12 médicos de plantões durante 24 horas isso traria um 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 princípio muito grande e é preciso que essa UPA ela seja remodelada em vez de ter 12 ter neurologista que a gente não consegue entender e o prefeito falou que não não consegue manter essa equipe de 12 profissionais anestesistas neurologistas ortopedistas cirurgiões gerais obstetras para que ela possa ser concebida ou ser remodelada de um outro de um outro modelo né que seja ali 24 horas mas pelo menos com atendimento mínimo né então tudo isso gera discussões e precisa ser discussões então o requerimento de vossa excelência ele é muito muito importante e nós vamos tratar não só dos hospitais regionais que estão paralisados mas vamos tratar dessas unidades para outro atendimento que estão paralisadas e vamos tratar das unidades básicas de saúde que também estão paralisadas e elas são em número de mais de 280 unidades básicas de saúde então eu queria nós vamos votar o requerimento hoje e ainda hoje nós iremos tentar um contato com o Ministério da Saúde com o secretário Sávio para que a gente possa encontrar uma data comum e realizar esse grande debate aqui na Assembleia de Minas continuem em votação o requerimento os deputados com a prova permaneçam como se encontram está aprovado e outro requerimento doutor Jean outro requerimento doutor Jean que seja realizado a audiência pública dessa comissão para debater o funcionamento das unidades de pronto atendimento as UPAs no Estado muito importante também porque é um outro lado da moeda nós estamos falando no primeiro requerimento as obras inacabadas e nesse outro requerimento nós estamos falando do funcionamento dessas UPAs porque muitas delas foram concluídas a maioria não mas algumas delas foram concluídas e é necessário que haja uma discussão para que a gente possa então ver se está certo se as prefeituras estão cumprindo se o Estado está cumprindo a União está cumprindo a parte no convênio ou se precisam ser discutidas e vamos discuti-las e ser mudada um pouco a forma de funcionamento dessas UPAs eu só pediria nós vamos votar o requerimento e pediria ao doutor Jean que se pudesse nós pudéssemos anexar os dois requerimentos e fazer uma só discussão num só momento em votação o requerimento muito importante os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado eu pediria ao doutor Jean apenas que para permanecer para que a gente possa votar esses dois requerimentos em homenagem ao deputado Antônio Carlos Arantes aqui presente para a gente poder também marcar uma outra audiência pública muito importante o requerimento apresentado pelo deputado Antônio Carlos Arantes e com a nossa aprovação com a nossa assinatura tem o seguinte teor os deputados que esse subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública da comissão de saúde para debater o procedimento de manifestação de interesse que é a PMI número 1 de 2017 da fundação Ezequiel Dias a FUNED que busca realizar parcerias público-privadas para gestão operação e manutenção de suas unidades fabris 1, 2 e 3 e a consequência deste ato na produção a baixos custos e preços significando economia de recursos públicos principalmente na assistência farmacêutica básica assim como para vários medicamentos ligados ao tratamento da AIDS tratamento de hipertensão diabetes parasitose anti-inflamatórios tuberculose rancenias leishmaniose e outras doenças o requerimento vai ser colocado em votação e tão logo seja votado em votação nós iremos anexar esse requerimento a um requerimento também do deputado Rogério Correia que foi recebido no dia 23 foi recebido no dia 16 e votado no dia 23 de agosto em votação requerimento dos deputados que a própria desculpa nós passamos a presidência ao deputado doutor Jean para que coloque em votação requerimento em votação requerimento os deputados que a própria permaneça como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta também nós passamos a presidência ao doutor Jean para que seja colocado em votação o requerimento de nossa autoria excelentíssimo senhor presidente da comissão de saúde deputado que é a presidência nos termos do artigo 100 parágrafo 5 do regimento interno que seja realizada a audiência pública da comissão de saúde para debater o dia mundial do AVC comemorado em 29 de outubro em votação o requerimento dos deputados que a própria permaneça como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta pela ordem senhor presidente pois não pela ordem deputado doutor Jean senhor presidente eu gostaria de ter alguns comentários agradecer aos colegas pela votação do requerimento de minha autoria sobre fazer uma audiência pública aqui nessa casa para debater as obras inacabadas e o que que faz a gente solicitar esse requerimento tem uma frase que é muito verdadeira senhor presidente que os olhos veem melhor onde os pés pisam e andando por esse estado especificamente pela nossa região Vale de Etchon e Mucuri com certeza não é diferente na região de vossas excelências por onde andamos nós vemos obras inacabadas em todas as áreas educação infraestrutura eu já presenciei obra inacabada há 60 anos então é é preciso debater isso quando nós vamos fazer uma construção a gente primeiro faz uma parte para depois fazer a outra não inicia muitas vezes o setor privado ele faz isso inicia primeiro uma parte termina para depois concluir iniciar outra parte e nós vimos que com o recurso público muitas vezes é diferente a maioria das vezes as obras são levadas para uma região muitas vezes por vaidade eu acho que de todos os lados por demonstrar uma força política para colocar uma obra às vezes no espaço que não é necessário eu sempre cito aqui a questão e não dizer que sou contra a questão dos hospitais regionais mas inicia 10 11 hospitais regionais em um momento só deveria primeiro fazer um ver se vai dar certo e aí a gente fica com um monte de obra inacabada pelo estado isso é dinheiro público a gente acha dinheiro provavelmente público em todos os espaços ontem mesmo foi encontrado se não me engano mais de 50 milhões em um apartamento quantas emendas parlamentares nossas também estão em determinados lugares e se a gente não fica cobrando para efetuar o trabalho às vezes fica emenda um, dois anos é dinheiro público num local que não deveria estar ele deveria já ter efetuado a obra já em andamento então se fizermos um levantamento de quanto o dinheiro público está aí de maneira desperdiçada nós vamos nos assustar vai dar muito mais que os 50 milhões encontrados ontem tem cidade que a gente pega na área de saúde somente quatro cinco obras inacabadas seja elas do governo federal do governo do estado do governo municipal não quero entrar nessa temática imagina uma cidade pequena com três unidades de saúde iniciadas e estão lá inacabadas e muitas vezes servindo para outros fins nós estivemos junto há pouco tempo na cidade de Serra de Zaymorez e lá mesmo o senhor é prova de uma obra na área de saúde inacabada e cinco anos e vai sendo destruídas quantas creches eu já presenciei escolas todos vocês todos os deputados aqui com certeza já presenciou isso então é com esse intuito e que nós possamos cada vez mais pregar essa bandeira de gerir os recursos públicos de maneira mais correta muito obrigado a vocês é o presidente não que eu falava o deputado Antônio Carlos Arantes esse requerimento que nós tivemos iniciativa que foi a favor de ser aprovado que eu agradeço nobres colegas quanto a produção de medicamentos em Minas Gerais isso tem história né fundação Ezequiel Dias e fui prefeito por três mandatos e era comum todo final de mês você buscar os medicamentos na fundação vários governadores passaram uns ampliavam outros diminuíam um pouco mas sempre muito viva muito ativa esse laboratório e com medicamentos de qualidade de baixo custo no governo Anastasia o que nós vimos foi um avanço muito grande porque houve a modernização da fundação Ezequiel Dias e aí passou a produzir muitos mais medicamentos e também criou-se a farmácia de Minas através se não me engano foi o Aécio ainda onde levou farmácia para mais de 600 municípios uma farmácia pequena bem estruturadinha bem organizada com mais de 100 medicamentos gratuitos para a população de baixa renda e era uma grande conquista porque quantas pessoas que dependiam desse medicamento no governo Pimentel o que nós vimos foi o contrário o único recurso que ele propôs que eu saiba foi de mandar um dinheiro para os municípios pintarem essas farmácias de vermelho das cores do partido onde eles representam que é o partido que é o PT mas entramos com uma ação e conseguimos bloquear esse tipo de recurso porque era um absurdo o que nós queríamos não era pintar a farmácia de vermelho não, nós queríamos encher água de medicamento e isso não aconteceu então era uma proposta que nós não imaginávamos mas era para sucatear o laboratório sucatear a fundação e agora apresenta aí uma proposta de parceria pública e privada nós já temos uma série de informações de pessoas muito ligadas internamente e que nos preocupa inclusive já com possibilidades de grandes laboratórios assumir esta entidade pode ter certeza que aí nesse nesse angú tem bicho pode ter certeza não tenho dúvida e aí nós vamos discutir e queremos informações claras porque vemos isso com muita preocupação o que vemos é os hospitais hoje sem medicamentos mas não só medicamentos sem os repassos sem os repassos importantíssimos para fazer as cirurgias de baixa complexidade de média e até de alta complexidade aqueles que ainda mantêm os seus serviços mantêm em escala muito menor onde poderia fazer ir sem cirurgia está fazendo 20 inviabilizando muitas vezes o hospital é o caso São Sebastião do Paraíso que hoje tem um hospital moderno uma equipe moderníssima na área de do coração na área cardiológica e que está subutilizado porque o estado não repassa mais os recursos esta é uma realidade triste vemos aí o hospital de passo a Santa Casa de Passo que é moderna também que faz um belíssimo trabalho e que está fechando leitos porque o estado não repassa os recursos e o que está acontecendo não só em São Sebastião do Paraíso como em Passo nós estamos vendo em todo o estado é preocupante a omissão do governo do estado na saúde temos ido a Brasília temos reunido inclusive com o ministro com o Francisco Figueiredo que é um mineiro que está fazendo um belíssimo trabalho e as informações que o Francisco passa de forma muito segura é que a parte do governo federal apesar de subfinanciada ela tem chegado na hora certa na quantidade na hora certa os repassos tem chegado inclusive para medicamentos há dois meses atrás foram repassados 60 milhões de reais para aquisição de medicamento e que esses medicamentos não chegaram o recurso chegou ao estado mas os medicamentos não chegaram aos municípios então nós temos que discutir qual é a política do estado do governo Pimentel para a área de saúde do secretário Sávio Sousa Cruz já estou até esquecendo porque ele está tão ausente que a gente até esquece o nome mas o Sávio que parece que também não é chegado muito com a saúde não inclusive com a dele então nos preocupa muito o que está acontecendo com a pobreza com as pessoas hoje que tem que recorrer a doações recorrer a campanhas para fazer cirurgias isso virou uma triste realidade o nosso estado de Minas Gerais e para isso nós queremos discutir discutir as obras na cabada que está espalhada para todo o estado e de forma irresponsável porque vemos os postos de unidade de saúde da família os USFs onde está faltando muitas vezes pouquíssimos recursos para terminar a prefeitura já tem ali uma equipe já tem as estruturas e está instalada em lugares precários sendo que a outra está praticamente quase pronta mas são dois anos e meio do governo Pimentel lá vai para dois anos e já aí dez meses nove meses já terminou terminando e não se viu os avanços dessas obras na cabada mas não é só também na saúde não é na educação lamentavelmente lá na cidade de Arceburgo eu tive a semana passada o aniversário da cidade e o que eu vi lá eu fiquei estarecido a única escola estadual do município uma escola de belíssima estrutura que foi inclusive bastante com bons investimentos no passado mas que agora teve uns problemas de energia de curto circuito aquela coisa toda e a escola já está quase um mês sem funcionar à noite os alunos não podem não tem energia não funciona a escola à noite e durante o dia se dá uma escurecidinha no tempo esquece não dá para ver os alunos estudarem direito e sem contar que os frios tudo desligado aí tem que mandar a merenda para os comércios armazenar gente só por causa de instalações de energia obras pequenininhas simples de fazer mas o estado é burocrático tem que ter um projeto que depois tem que ter uma visitação que não sei o que mas isso é emergência gente é questão de boa vontade então o estado realmente perdeu assim a noção do que é cuidar da causa pública com respeito e com competência é a minha preocupação e eu queria também manifestar aqui aproveitar que é um jornal que nos orgulha muito o jornal a Gazeta de Minas da cidade de Oliveira João Bosco que é o seu diretor principal executivo jornalista estão fazendo deputado Carlos Pimenta e deputado Geraldo Pimenta 130 anos ativo é o jornal mais antigo de Minas Gerais que a gente tem notícia o jornal Gazeta de Minas 130 anos parabéns João Bosco parabéns toda a sua equipe todos aí os seus colaboradores parabéns a cidade de Oliveira aí que é um jornal que nós estamos aqui na comissão de saúde e ela tem inclusive manifestado muito sobre a preocupação que ela tem com a saúde de Oliveira e também de toda a região mas não só na saúde levando informações parabéns ao jornal Gazeta de Minas João Bosco e toda a sua equipe muito bem eu queria só antes passar a palavra para o deputado Geraldo Pimenta eu gostaria de também Antônio Carlos Arantes dizer da nossa preocupação com essa questão das farmácias dos medicamentos em Minas Gerais eu conheço bem a fundação Ezequiel Dias por ali já passaram vários presidentes vários diretores que construíram um complexo muito grande e de alta tecnologia investimentos caríssimos em funcionários os funcionários se reciclaram muitos deles com pós-graduações a nível internacional o grupo o corpo de funcionários da fundação Ezequiel Dias é o melhor que nós podemos ter essa fundação ela já cumpriu um papel de fornecer quase que 80% da cesta básica de medicamentos aqui em Minas Gerais não faltava remédio era um contato direto com o governo do estado da fundação com os municípios todos os municípios recebiam os medicamentos e de um tempo para cá a fundação Ezequiel Dias esse complexo ele parou de funcionar parou de fabricar os medicamentos ficaram apenas restritos em alguns medicamentos e aqueles outros talvez alegando que era mais fácil mais barato comprar o remédio das multinacionais do que produzirem aqui em Minas Gerais mas não houve a preocupação de investimento nem do governo do estado nem do governo federal a forma com que a fundação hoje funciona ela é preocupante porque está um corpo da mais alta gabarito técnico ali pronto preparado para poder exercer suas funções e não há a preocupação não há uma política voltada para retomar novamente aquele tempo geral então eu quero esse debate que está sendo proposto aqui inclusive pelo deputado Rogério e agora reforçado com o pedido do Antônio Carlos Arantes e com o meu pedido nós queremos ouvir os dois lados os três lados nós queremos ouvir os funcionários da fundação Ezequiel Dias da Funet nós queremos saber o que que hoje a Funet está preparada para quê se ela tem condições de funcionar se é necessária essa parceria público-privada eu não sou contra parceria público-privada não eu sou contra é quando se faz uma parceria público-privada não levando em consideração toda a experiência toda a tecnologia todo o passado toda aquela memória que teve a fundação a qualidade dos seus funcionários se isso não for levado em conta eu sou contra mas se for levado em conta para aproveitamento dos funcionários para voltar novamente a produção dos medicamentos uma parceria do governo do estado com uma parceria público-privada com iniciativa privada sem trazer nenhum malefício nenhum prejuízo aos funcionários nenhum prejuízo ao estado nós vamos aqui ouvir e se for realmente uma boa proposta vamos aplaudir a proposta nós não podemos condenar a proposta de imediato como se fosse algo abominável ah não é parceria público-privada sou contra não não existe isso eu acho que a função do estado ela é muito clara mas se o estado tem uma fundação tem um órgão dessa natureza e está preparado para poder cumprir a sua função vamos ouvir sim vamos ouvir o estado o que o estado quer da FUNED vamos ouvir os funcionários da FUNED e vamos ouvir qual é essa proposta celebrar uma parceria público-privada com quem com qual motivo com qual parceria eu acho que nós temos que modernizar o estado se o estado tem essa boa proposta vou aplaudir se for bom para o estado bom para a FUNED bom para o povo mineiro nós vamos aplaudir mas nós não podemos condenar uma parceria dessa sem que a gente trava uma grande discussão e é isso que eu vou trazer para cá uma discussão abrindo oportunidade para todos os lados para que a gente possa ver se o estado está no caminho certo ou se existe algo atrás dessa proposta que não está muito claro para isso existe o diálogo para isso existe a comissão de saúde para isso vai existir e vai ser realizada a nossa audiência pública aqui nessa comissão eu passo a palavra ao deputado Geraldo Pimenta Presidente Carlos Pimenta ilustre colega Antônio Carlos Arantes aproveito até para convidá-los para a próxima semana a gente está discutindo e sabatinando aqui na casa o presidente da fundação Ezequiel Dias que vai estar presente aqui sendo sabatinado por uma comissão especial então a gente aproveita para convidá-los para essa sabatina que eu acho que é fundamental para a gente entender o que está pensando o que é que o atual o indicado pelo governador está que é o Marcelo Siqueira está pensando na gestão dele na direção da fundação Ezequiel Dias acho que a produção de medicamentos é estratégica para um país e amanhã é dia que a gente comemora a nossa independência e eu acho que essa questão da gente ter soberania da gente ter independência em relação aos medicamentos é fundamental nesse sentido é fundamental quando a gente vê algumas universidades brasileiras saindo do ranking das principais universidades do mundo a gente fica lamentando a falta de investimentos na ciência na tecnologia tem levado a essas coisas mas eu queria senhor presidente também lamentar aqui que na segunda-feira a gente teve a oitava morte no último ano na guerra dao em doce de aço em ouro branco no dia 15 de agosto aconteceu um grave acidente de trabalho com explosão de uma coqueria e que matou dois operários no dia e feriu uns dez trabalhadores e na segunda-feira a última aconteceu a morte de mais um ontem aconteceu uma reunião importante dos trabalhadores em ouro branco onde nós apresentamos que fora aprovada aqui nessa casa a realização de uma audiência na comissão de saúde onde a gente quer discutir a saúde do trabalhador e as condições de trabalho porque no último ano tem acontecido uma série de acidentes de trabalho nas indústrias metalúrgicas de Minas Gerais e passando de mil trabalhadores aliás de cinco mil trabalhadores no Brasil o número de mortes por ano em acidentes de trabalho é um número elevadíssimo comparando com outros países e mortes evitáveis evitáveis porque na verdade significa falta de segurança negligência negligência no trabalho falta de treinamento por parte das empresas e observação das condições mínimas de segurança numa indústria então para discutir essas questões que a gente está agendando com essa comissão essa audiência onde a gente quer ouvir quer ouvir as duas partes e propor soluções para evitar acidentes que tem matado muito trabalhador no seu dia a dia sabe só para você ter uma ideia como eu falei são mais de cinco mil por ano cinco mil mortes por ano se a gente pensar que tem dez mil pessoas também que morrem por mortes evitáveis suicídios por ano que tem mais de cinquenta mil mortes nas estradas nas estradas mortes evitáveis e mais de sessenta mil homicídios vítimas aí dessa violência nas cidades principalmente sabe então é um massacre diário que a gente constata no trabalho no trânsito nas estradas e que a gente pode evitar sabe então vamos agendar talvez final desse mês uma audiência onde a gente vai ouvir os trabalhadores os empresários sobre essas condições de trabalho muito obrigado muito obrigado aí ao doutor Geraldo deputado Geraldo Pimenta e provavelmente agora a partir da segunda quinzena agora de setembro até o final de outubro a intenção dessa presidência é marcarmos a grande maioria dessas audiências que estão propostas se for preciso nós vamos marcar as audiências públicas nossas nas terças-feiras e nas quintas-feiras até o final de outubro vamos ver se a gente faz pelo menos umas 12 audiências públicas para a gente poder diminuir a solicitação e o número de audiências que estão aí já foram aprovadas e que estão esperando marcar a data com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes já deu efeito a nossa palavra aqui já recebi uma ligação de gente ligada a FUNED que está lamentando profundamente o que está acontecendo lá chegando a dizer que Minas esse laboratório chegou a fundação Ezequiel Dias chegou a ser a terceira produtora de medicamentos terceira oficial pública produtora de medicamentos do Brasil inclusive com medicamentos contra a AIDS e grande parte dos soros antiofísicos inclusive com pesquisas importantes em andamento principalmente nessa área de serpentes e animais peçonhentos e que neste mandato do governador Pimentel tem sido altamente prejudicada essas pesquisas e os avanços na produção desses medicamentos então é um laboratório que tem um corpo técnico muito preparado e profissionalizado e tem trabalhado muito na área de biotecnologia com projetos avançadíssimos e que estão sendo seriamente descomprometidos então quando se fala de saúde não dá para falar de saúde sem falar de água e é triste você ver hoje que a maior grande parte dos municípios mineiros hoje estão tendo um problema muito sério com abastecimento de água aqueles que são abastecidos pela Copasa os que não são que eu saiba pelo menos na minha região nenhum está com problema só os pela Copasa então mostra que a Copasa tem sido omissa extremamente omissa com investimentos errados caríssimos com tratamentos de esgotos altamente com custos elevadíssimos enquanto eu estou na divisa de São Paulo você vê os tratamentos muito mais simples muito mais barato como eu cheguei a ver inclusive na cidade que é a quarta cidade maior dos Estados Unidos a cidade de Seattle no estado quase na divisa com o Canadá tratamento de esgoto de uma cidade muito grande totalmente simplificado diferente do que se faz em Minas Gerais onde se gasta muito concreto muita elevatória e faz mal feito e cobra caríssimo do povo e agora ainda falta água cidade de bom despacho está uma vergonha esta é a realidade um povo ordeiro trabalhador prefeito sério o prefeito Fernando Cabral uma câmara participativa ativa parceira muitas lideranças comprometidas com a cidade e hoje a cidade passa pelo vexame de faltar água mas paga caro para ir por essa omissão da Copasa então nós pedimos encarecidamente a Copasa não só em bom despacho mas principalmente em bom despacho que está passando por um momento gravíssimo de falta d'água e onde pessoas pobres estão comprando água mineral para fazer ali a sua refeição aonde as pessoas estão buscando água de péssima qualidade para tomar banho e isso vai implicar seriamente na saúde pública da cidade de bom despacho arcos com problema muito sério também então me parece que são mais de 200 cidades deputado Carlos Pimenta aonde a Copasa não está cumprindo as suas obrigações inclusive com a minha cidade São Sebastião do Paraíso que era para ter terminado já o tratamento de esgoto não terminou continua jogando esgoto no Rio no Córrego comprometendo a saúde do nosso povo mas cobrando cobrando caro da população para a isença então a Copasa precisa reinventar precisa ter gente competente sério com respeito precisa ter um poder público que olhe de forma diferente que cobre mas que entregue água de qualidade e esgoto tratado não essa água clara que inclusive agora aumentou em 10% a água ali do pessoal da Copa Norte do Norte de Minas que é um pessoal pobre sofrido e que ontem inclusive recebi o prefeito de Virgem da Lapa no meu gabinete e eu falando da falta d'água das dificuldades inclusive está de parabéns o prefeito Diógenes da cidade lá de Virgem da Lapa junto com o vice-prefeito o Fefa junto com a Câmara de Vereadores que tem batalhado inclusive com o Carlos Pimenta nós vamos fazer uma audiência pública aqui para discutir a falta d'água nos municípios e esse prefeito será convidado porque está fazendo um trabalho inovador está fazendo retenção de água da chuva naquelas lugares onde corre enxurrada ele está fazendo as bacias de captação de enxurrada as represas a hora que chover a água vai permanecer gastando 10 horas cada lugar são pequenos reservatórios mas que pode reservar muita água e melhorar a vida daquele povo sofrido lá do Jequitinhonha e que serviu de exemplo para outros prefeitos a uma administração séria e competente então a preocupação nossa com a saúde tem muito a ver com a falta de abastecimento de água de qualidade eu eu quero também usar aí do tema que vossa excelência trouxe essa questão da falta de água porque na verdade a água é a vida e sem água você não tem vida e sequer você pode ter saúde em Montes Claros eu usei da tribuna ontem da assembleia no grande expediente para também denunciar o absurdo que está acontecendo na cidade de Montes Claros uma cidade de 450 mil habitantes uma cidade que há cinco anos atrás já tínhamos a previsão de que teríamos um período de seca e nós estamos vivendo o quinto ano consecutivo de uma seca inclemente que tenha arrasado com o norte de Minas que tenha arrebentado com Montes Claros e era uma uma previsão e era já um alerta para que a Copasa pudesse tomar algumas providências para que não faltasse água como está faltando água na cidade de Montes Claros a cidade de Montes Claros 80% do abastecimento provém de uma barragem que fica localizada na cidade de Juramento daí o nome de barragem de Juramento que é a principal manancial de oferta de água para Montes Claros e essa barragem ela tem perdido a sua capacidade ao longo dos anos aliás essa barragem ela foi projetada até para poder funcionar e abastecer a cidade de Montes Claros até o ano de 2002 nós estamos falando há 15 anos atrás e a partir daí nada foi feito a não ser a perfuração de um poço profundo uma captação em algum sistema secundário para poder abastecer a cidade mas nada foi feito e o pior de tudo é que a Copaz assistiu sabendo tendo conhecimento e assistindo de cadeira uma plantação indiscriminada de eucaliptos ao longo da área de recarga da barragem da Copaz da barragem Juramento essa barragem é abastecida por três rios o rio Canoas o rio Saracura e o rio Juramento e de 15 anos para cá começaram a plantar eucalipto e nós não estamos falando de uma pequena plantação nós estamos falando de bilhões de pés de eucaliptos ao longo de toda a área de recarga da barragem da Copaz e gradativamente foi secando a área de recarga a área de influência dessa barragem de abastecimento dos rios e hoje a barragem da Copaz ela está operando a 10% do volume com racionamento na cidade de Montes Claros racionamento de uma semana bairro sendo abastecido por caminhões pipas os caminhões levando água para os hospitais levando água para as escolas municipais e estaduais e virou o caos o caos na cidade de Montes Claros eu tenho debatido isso eu tenho chamado a atenção eu tenho provocado a Copaz para que ela possa apresentar um plano de emergência e o plano que a Copaz apresentou foi construir uma adutora de 60 quilômetros ao custo de 150 milhões para captar a água de um rio chamado Rio Pacui e esse rio hoje não tem água mais ele não está correndo água não Carlos vem as poças d'água e não está correndo tivemos uma reunião com a Copaz e a Copaz nos falou que essa captação de água do rio Pacui essa adutora ela vai ser utilizada apenas no período chuvoso para poder descansar a barragem da Copaz e depois do período chuvoso estariam parando de captar água do Pacui e operaria a barragem da Copaz veja bem que coisa horrorosa falei presidente a senhora está cometendo um erro histórico a senhora corre o risco de ser denunciada e eu já fiz a denúncia e vou fazer a denúncia ao ministério público de incapacidade administrativa e de improbidade administrativa porque ela está querendo torrar 150 milhões de recursos do povo de Minas Gerais para construir uma adutora para captar água de um rio que não tem água então virou uma confusão doida e para acúmulo de azar Montes Claros essa madrugada foi sacudida com um novo terremoto de 5.0 na escala Richter e a população hoje falou está vendo aí já não tem água agora terremoto em cima de Montes Claros então é o caos que se instalou causa administrativa falta de programação da Copasa falta de planejamento administrativo falta de capacidade gerencial não estou falando de uma cidade de 5 mil habitantes que poderia ter 20 caminhões e levar água para todo mundo não é uma cidade de 450 mil habitantes e o que é pior isso está afastando os investidores de Montes Claros uma cidade que tem os benefícios da Sudene e um parque industrial dos mais capacitados é o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil e ninguém quer poder construir indústria mais em Montes Claros não porque não tem água se não tem água para a população não vai ter água também para as indústrias então estão prejudicando a Copasa é a principal responsável pela falta de planejamento e agora pela falta de estrutura para poder dar continuidade ao programa administrativo ao programa de implantação de indústria ao desenvolvimento e progresso da nossa querida Montes Claros eu fico muito triste aqui na Comissão de Saúde de fazer uma denúncia dessa natureza aproveitando um gancho aí da palavra do deputado Antônio Carlos Arantes já tivemos com a presidente vamos ter novamente com ela vamos mostrar para ela a inoportunidade da construção dessa doutora e que ela presente um projeto viável talvez buscar água do Rio São Francisco ou se tiver o peito e a coragem de poder barrar o crime ambiental que está se cometendo com o norte de Minas com a área de recarga da barragem da Copasa e proibir a plantação de novas plantações de eucalipto e estamos convocando o Estado para não permitir mais que o Estado ceda essas terras que são terras devolutas do próprio Estado a empresas da iniciativa privada para poder continuar com esse crime ambiental que é plantar eucalipto nas áreas de recargas nas áreas de influência das bacias hidrográficas do Rio Verde Grande do Rio São Francisco e de vários outros rios então eu fico muito triste em fazer esse desabafo aqui na Comissão de Saúde mas fica aí novamente o nosso alerta porque muitas pessoas de Montes Claros estarão adoecendo por falta da coisa mais importante que nós temos que é a água para matar a sede da população de Montes Claros e do ser humano bom vamos dar continuidade a nossa reunião queremos comunicar que estamos recebendo os requerimentos que serão aprovados e votados na próxima reunião do deputado João Vitor Xavier solicitando a realização de uma audiência pública da Comissão de Saúde no município de Unaí para debater sobre a possibilidade de implantação de um hospital regional na região noroeste de Minas do deputado Rosângela Reis que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o fechamento do hospital de maternidade Nossa Senhora Auxiliadora no município de Caratinga é mais um hospital que se fecha em Minas Gerais do deputado Aless Santiago que seja encaminhado ao superintendente de empreendimento de serviço de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas pedido de informação sobre a situação das obras de saneamento básico e incrementos no vale do Jequitionha deputado Antônio Jorge solicitando a realização de uma audiência pública da Comissão de Saúde para debater a atuação da Fundação Imominas na atenção à saúde das pessoas com doenças falciformes do deputado Antônio Jorge também que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o fechamento do CEAPS que é Centro de Educação e Apoio Social que atua de forma estratégica e inovadora no serviço de triagem neonatal muito grave muito triste isso deputado Alisson Diago que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o programa Leite pela Vida que tem como responsável a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais a SEDNOR vamos receber o requerimento mas vamos discutir com o deputado Alisson Diago porque eu acho que não é a Comissão de Saúde o fórum para debater esse requerimento talvez a Comissão de Assuntos Municipais ou o trabalho o desenvolvimento social mas de qualquer maneira está recebido e vamos conversar com o proponente do requerimento também do deputado Alisson Diago seja encaminhada a Unimed em Curvelo pedido de providência para a liberação da medicação solicitada em 24 de julho do corrente ano com o número de protocolo tem um número muito grande aqui também nós vamos receber mas vamos procurar saber que medicação é essa e se está no hall da Anvisa porque agora estão utilizando os planos de saúde para pedir solicitação de liberação de medicamento que não é aprovado pela Anvisa e nem o SUS fornece tem medicamento que custa 180 mil dólares a dose e algumas doenças requer a utilização de 10 doses 1 milhão 870 mil dólares então nós vamos saber que medicamento é esse para que a gente possa fazer essa esse pedido de informação Unimed de Curvil indago aos senhores deputados se existe alguma matéria apresentada nessa fase não havendo a presidência e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público convoca os membros da mesa para a próxima reunião ordinária na próxima quarta-feira quando estaremos recebendo aqui o secretário Sábio Souza Cruz e sua equipe para a prestação de contas quadrimestral determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e se liga e se liga e se liga e se liga e se liga